O que é o Dr. Procter? Agora vamos encontrar o Dr. Procter pela primeira vez. E, nossa, eu tô nervosa. Estar aqui é muito surreal. Significa que tá acontecendo, que estamos mesmo fazendo isso. Eu tô bem nervosa. Oi, como vocês estão? Bem. Ótimo. Prontas pra entrar? Estamos sim. Ótimo. Sabe, a gente faz muito isso, né? A gente sempre termina as fatias uma da outra. Fatias, não frases. Eu tô bem preparada pra ouvir todas as coisas negativas que o Dr. Procter pode dizer. Mas se o Dr. não quiser me tratar, aí eu não sei o que eu vou fazer. Tudo bem, moças? Prontas pra pesagem? Quem quer ir primeiro? Eu vou primeiro? Sem sapato? Você que sabe. Tá bom. Quando eu fui no Ferro Velho, na balança de lá, tava pesando 184 quilos. Eu espero pesar menos dessa vez. 181,5 quilos. Eu sempre fui a irmã mais magra. Então, vendo 180 quilos, eu não sei o que deu errado. Agora a Temi. Quando eu me pesei no Ferro Velho, tava com 274 quilos. Mas eu acho que aquela balança não tava certa. Eu acho que a balança do Ferro Velho tava certa. Além disso, engordei 2 quilos. TEMI 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 Pode fazer uma balança que me recebeu. Mas passam muito tempo em casa, né? SEMI Aham. E saem muito de casa? Não. Eu não tenho cartilagem no joelho direito. Parece que os ossos ficam raspando. Tá bom. E que outros problemas médicos você tem? Problema na vesícula biliar, pressão alta, problemas de tireoide, gota… Certo. É uma lista grande. Amy, você, que tipo de problemas médicos você tem? Eu tenho asma, tenho problema na tireoide, tenho diabetes. Eu quero ter um bebê, e eu acho que meu peso tá me atrapalhando pra ter um bebê. Então essa é a sua motivação, quer ter um bebê, o que você quer? E eu quero ser saudável, diferente dela. Diga a verdade, eu não vou mentir por você. Você tá falando. Não tô entendendo. Olha só como tá gorda. Você não é magra. Houve uma certa tensão quando as irmãs começaram a discutir qual delas era a menos saudável, o que é um tipo de discussão meio incomum. A realidade é que as duas não estão saudáveis e as duas precisam de cirurgia bariátrica. Acabamos de listar os problemas médicos que vocês duas têm, e a maioria desses problemas é causada por estarem acima do peso. E acho que nem preciso dizer que se vocês não perderem peso, e bastante peso não vão viver muito tempo. Bom, temos um longo caminho a percorrer. Eu vou fazer todo o possível pra deixar vocês mais saudáveis, mas eu preciso do apoio de vocês. Preciso saber que vocês estão dentro e vão ter o mesmo tipo de comprometimento, tá bom? Então, eu quero ver alguma perda do peso de vocês duas quando vocês voltarem. Amy, eu quero que você perca 11 quilos antes de aprovar a sua cirurgia. Amy, você está pesando 276 quilos. Eu quero te ver com cerca de 250, tudo bem? Essa é uma tarefa difícil. Dei uma meta de perda de peso muito mais alta pra Amy, porque ela pesa quase 100 quilos a mais que a Amy. Com esse peso, ela deve conseguir perder peso rapidamente. Mas se ela não estiver realmente comprometida com essa mudança de estilo de vida, vai ser muito arriscado fazer uma cirurgia nela. Por isso, antes de voltarem pro Kentucky, eu quero que falem com uma nutricionista. Vocês duas vão ter que mudar completamente o quê e como estão comendo. Eu tenho tentado fazê-la comer bem menos no café da manhã. Assim que chegarmos em casa, vamos comprar mantimentos saudáveis. Cala a boca. Você faz do mesmo jeito desde que eu fui morar com você. Passar por isso com um membro da família pode ser uma faca de dois gumes. Estou um pouco preocupado agora, dada a interação que elas tiveram no consultório hoje. Mas espero que elas consigam se resolver e que achem um jeito de se apoiar daqui pra frente. Vocês podem se exercitar. A melhor coisa pra vocês, se tiverem acesso a uma piscina, seria nadar. Porque isso vai tirar o peso extra de seus joelhos, quadris e costas e assim por diante. Essa é a melhor coisa pra vocês. Eu quero ver as duas daqui a um mês pra gente avaliar o progresso. Estamos prontas pra perder peso. Eu sei que brincamos muito, mas estamos falando sério. Eu quero que saiba disso. Tudo bem. Tudo bem. Tchau, vocês. 26 quilos é muito peso pra perder. Mas pelo menos ele não bateu a porta na minha cara e me mandou embora. O Dr. Proctor disse que precisamos perder peso antes dele nos aprovar. Vou fazer tudo o que eu puder pra seguir o que ele disse. Eu tenho medo de que se eu não fizer essa cirurgia, há uma possibilidade de nunca ser mãe. E isso parte o meu coração, porque eu realmente tento cuidar de todo mundo. E essa é a única coisa que eu quero pra mim. Eu vou fazer tudo bem. O que é isso?